Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. E ele vai comparar os preços. Então ele mostra pra você que a mesma televisão no Ponto Frio tá R$ 50,00 mais barato. No Extra, tá R$ 50,00 mais barato. Na Casa Bahia, tá R$ 50,00 mais barato. Na Americanas, tá quase o mesmo preço, tá R$ 10,00 mais barato. Mano, é poggers, né? É poggers. É muito poggers. E aí, David Jones. Ah, meu parceiro, como é que tá? Good, I'm very good. And you? Oh my God, thank you. I'm very good too, man. Oh, so let's play a Little Games. Oh my God, ok, bitch. Thank you. Bitch? Praia? É, pô. Vamos pra praia? Let's go, man. Let's go. Oh my God, thank you. Big thing here, man. Ah, big thing here. É que eu lavo aquela bilingue, bilingue, né? Falar várias merda. É português e várias merda. Partida empolgada. Sempre acha jogo quando eu tô no InLab, cara. Oh, ninguém vai se esconder de novo. Ah, nem ferrando que eu caí com os caras que eu sou fã, mano. Eu sou muito fã do Ted e do Twizz, velho. Eu caí com eles, não acredito. Salve, Tiff. Salve, seus lindos. Ah não, mano. Eu caí com o Ted, mano. Dá pra ser parada, hein? Dá pra ser parada, hein? Opa, opa. Caiu aqui. Volta aí. Volta aí. Ok, thank you. Quebrar os vagões dele aqui. Volta aí. Fica ali em cima. Qualquer coisa, você banga pra mim. Olha meu carrinho, velho. Caralho, é tudo rucado, é tudo rucado. Muita coisa rucado. Cadê esse aí? Vou rodar, vou rodar. Vai, sei lá, velho. Meu Deus, menos trinta profundo. Já, já deu. Profundo? Menos trinta profundo. Entrou, entrou, entrou. É um maguezinho. Dois, 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 dois. Dentro. Último jogador vivo. Ah, também não é esboa. Menos sessenta do homem. Comendo aqui, será? Spike plantada. Isso aí, daí tem vinte e cinquenta. Ele deportou. Ah, mano, por que que eu agachei? Eu dei noventa nela, não era pra ter agachado, velho. Nossa, eu não agacho, eu acho que eu ganho esse round, velho. Se eu não agacho, eu ganho esse round, cara. Acho que é bem. Reina, rouca. Recebi. Ficou duas e meia. Passou no ult. Ai! Morto. Jogou a Spike aqui no hook. Eu tava away, né? Tomou o HS, nasceu de palito. Tô girando também, tá a twist. Nossa, entrando mal aqui, velho. Dois, 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 Aladdin. Tô virando, Reina. Mais um, mais um. É a Reina, a Reina tá no Aladdin, tá no Aladdin. Boa, Ted. Caralho, tá a mira. The Lion. Raaah! Vou colher. Fica bem exótica, que nada bem. Aira, cara. O que? O Jogos ativada. O Jogos ativada. O Jogos ativada. O Jogos ativado. O Jogos ativado. O Jogos ativado. Ah, entrou. Tem mais um. Vou matar, pera. Fundo pra esquerda. Fundo pra esquerda. Vou morrer. Ai, tá em cima da baguninha. Vou abrir, vou abrir. Rasgado. Ó, vai dar o dash todo. Ó, 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 ó. Ah, falei, sabia, cara, velho. Nem mesmo. Já tem barato. Game aqui, ó. Acabou de ir com item. 4,5. O Jogos ativado. Vou tirar all the way. E a Haze na Haze. A Haze tomou a Haze. Está aqui pra esquerda. Aqui. Spike aqui. Três, vênus. Três, vênus. Tava direita. Tomando a visão. Sague aí. Boa banda. Boa cara. Nossa. Saiu? Bota qualquer coisa. Vai, vai. mais um vai jogar em mim velho muito forte você joga bem velho, tá mira uma KCT, uma KLAB bomba, traz o bomba, traz o bomba eu estou muito sério vai KCT venda bomba, 3 ah, explora bomba, 2 e no bomba NILBA, NILBA, NILBA NILBA, LAB corta no jogador, paga essa vez nossa, ele deu Hs a parte de cima, paga aaaar Zaca já te pula né eu ator vamos nesse meio, vou bombir tem a treca cortando a visão alp, alp o banheiro o portal é, pode ter Aladdin pode ter Aladdin Aladdin meu tem um fio ai para você consegue o Aladdin? tem banheiro menos 120 calma, calma galerinha tem um Aladdin ainda aqui tá chegando a banheiro peguei Aladdin tá aqui, tá aqui engoliu tá sem bala minha vanduada voltou ai eu perdi vem Sarpy taca o Spike ai vai ter costas, vai ter costas como é o ult? tem até um inimigo se é o Danny Jones é muito bom mano fala porra, aaaar fique atrás do ted já não falo galera falo gente é bom tu lá na tem que ter tem que ter Tô com a câmera no meio, tô com a câmera no meio, tá safe. Sala aí, Cid, tá? Matei um. Chocado. Pegou uma varanda. Mano, a relista miada é vinho. Cesta um inimigo. Vinho, 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 miado. Engole, engole ela! Sou o olhar do céu, SPA, se eu posso te ajudar. Tô pro meio, mano. Tá, quando você quiser jogar mais pra mim, assim me avisa que eu coloco uma câmera na... Tipo, dá pra ver com a varanda. O SPA passando o A, viu, mano? O SPA passando varanda aí, velho. Varanda, varanda na boca, varanda na boca. Eu tô no vidro aqui, tá, SPA? Tô marotado no vidro. Velho, eu tô vindo pra cá, eu acho. Deixa entrar, deixa entrar, SPA, qualquer coisa. Tá entrando pro bombe, um. Posso nascer? Mal, tava na câmera, tava na câmera. Mais um varanda. Vou pegar varanda. Dois varandas, dois varandas entrou o bombe. Estou sem cargas. Tentar fazer uma marotagem. Sube o céu. Calma, calma, calma. Peguei um. Tô vendo as quais. Casta um menino. Mais um. Mais um. Desculpa. Esse smoke é muito bom, é como se eu cair aqui. Tem meio. Vou comer. Menos 80, velho. Eu andei, my bad. Tá, cuidado com a varanda, bitch. Acho que entrou meio, velho. Tem B, tem B. Tem meio. Deixa entrar que eu... Entrou? Tá entrando. Vou dar, hein. Vou... Vou dar, velho. Pode ultar, pode ultar. O cara fez a mesma coisa comigo, Sparkle. Ah, passou. Passou... Corredor já. Calma, se não quisermos esperar... Tá, certo. Essa doeu. Onde estão escondidos? Operator base aí, Tisha. Dois bombas. Essa flash. Eu dei 80 na haze ainda, mano. Fada em mim, velho. Carrinho aqui. Joula ativada. Joula ativada. Pode correr, corre, Tisha. Tá entrando aqui. Tá entrando aqui. Joula ativada. Fodeu aí, caduzada. Como é que tá? É melhor. Acho que tá varado. Não, entrando vinho, entrando vinho. Não consegui quebrar ult. Entrando bomb. Que isso? Calma, calma, calma. Tudo suave, meu bebê. Tudo suave, amigo. Do nada. Flanguei ele. Isso, Sage. Menos 140, velho. Cara, pensei que eu tinha matado ele, ferro. Mano, eu fiz história. Eu joguei vinho pra porra, velho. O problema é que eu fui quebrar o ult da Killjoy, e eu achei que o homem não tava no vinho, todo atrasado ainda. Dois na boca dá. Dois na boca dá. Joula ativada. Dois na boca dá. Estou sem cargas. Estou sem cargas. Tem mais uma flash aqui pra... Que isso? Nada meio, nada meio, nada meio. É pra ir. Tem um cara meio, tem um cara meio. Dois varanda, varanda. Dois varanda, dois varanda. Dois varanda, dois varanda. Passou, passou varanda. O resto é um inimigo. Aqui comigo, aqui comigo. B ou no B? Ah. Eu não consegui fazer o only way, velho. Vários por B, vários. Vários por B, vários. Eu tô recuando, não parece ser aqui muito. Acho que é B, galera. O cara tava atrás da caixa, velho. Varanda na boca. Joula ativada. Tem no meio, velho. É melhor fugirem. Fio destruído. Tem um varanda, varanda pra caralho. Tá com o meu, tá tendo bom. Acho que a porta tá fechada. Da puta, mano. Tô 3 pro bomb, né, mano? Nossa, funda o bomb, tomou 40. Como que eu? Ele me cegou, né? Hum, valeu, espacate. Domina aí pra eu fazer o gelinho lá. Dronando, dronando. Tá dronando. Vou fazer, vou fazer, galera. Prepara. Pare de... Pare de aqui, o Johnny à direita. Pare de aqui, o Johnny à direita. Pare de aqui na Nilba. Tá com o Spike, Sage. Menos 52. Menos 52. Aqui o Johnny no mob. Tá, espera pra entrar, gente. Tem mais smoke. Calma, calma, calma. Taca aí. Calma, guys. Calma. Dá pra voltar, dá pra voltar. Vamos voltar, vamos voltar. Minha porra da H&E no pé, velho. Tem smoke. Menos 75. Dois lá, só tem um A. Só tem um A. Só tem um A. O homem tá meio. O homem... Bangar aqui. Tão um P clear. Que do é lá. Tô com menos 75. Tem varanda. Homem em varanda. Estou sem... Estou sem carcas. Boa. Nossa... Não sei, não sei. Voltei. Dois mercados, dois mercados. Caiu, caiu, caiu. Comeu, comeu, galera. Mano, vocês tão entrando alto, velho. Eu voltei. Eu tava ali, pô. Ficou atendendo o interfone. Ah, morreram dois ali, velho. Resta um inimigo. 3 de 5. Resta um 30 segundos. Resta um 30 segundos. Jaula ativada. Resta um 30 segundos. Que cabalas tem dele, Jones? Ah, mas ele me matou do bomb. Não, tá safe. Tomando a visão. Gostou meio aí, velho. Fica ali. Talvez ali? Pode ser. Vou smocar pra você. Pega lá. Peraí, peraí. Caralho, matou pulando. Souva gastou esse monte no meio, velho. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Que saga aí do cara veio voando, hein? Os caras estão um team aqui. Meu Deus! Meu Deus! Cell, 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 Cell. Me matou antes da ult pegar. Gastar um inimigo. É... 1.4 no meu corpo, bebê. Aí, aí, close, close, close. 6 balas, Sage. Teleportou pra algum lado. Gerador, gerador provavelmente, mano. Do meu corpo, né? S2 do da... Vitória do sapato. Oh, espacate. Oh, espacate. Legenda por Sônia Ruberti